E aí galerinha do YouTube, quem que é? Estou aqui com mais um vídeo Bom, eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu estou trazendo um vídeo aqui de PURBPLACE Aqui é o meu mouse PURBPLACE Bom, tem aqui O primeiro eu vou jogar esse, depois Esse daqui, depois eu falo o que que é E esse daqui Esse daqui é pra mim adivinhar, igual a mesma coisa Se eu tiver que fosse um detetive Aquele ali, ó Pera, cadê? Esse daqui é a mesma coisa É baralho, né, pra mim Eu não sei como eu explico Esse daqui é um Meta 10 likes Não, meta 10 likes não Meta 5 likes, não 3 pelo menos 3 likes aí eu faço Pro outro vídeo, sabe por quê? Porque eu só tenho um ou dois inscritos Vai gente, vai Vou gravar comigo Só vou gravar vídeo de 3 minutos A partir de agora Se vocês... Tá bom Sei que vocês... Não vou nem falar isso Não mais Nossa, de primeiro Já acertei Aqui 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 Tá bom Vou gravar vídeo de 4 minutos Vamos lá. 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 Vamos lá.